Música Tu vós a comer, mas tiras a tua mão Eu sei porque, porque eu te vou estar morrendo Te esbate a foto agora, quando vir a mim É uma sensação, a troca pelo irê Só sou de julho, tenho agora em capa de urna Só sou de julho, eu vou dar dois e capa de urna Tu lhes e numara, tachina samba a tona O saiba que, ca esperança é me veres Também na foto agora, quando vir a mim É uma maté, a troca pelo irê Tu lhes e numara, tachina samba a tua mão Na vida minha, eu vou estar a foto agora, agora mil Mas porque sei nada, mas porque sei nada Tu lhes e numara, tachina samba a tua mão Tu lhes e numara, tachina samba a tua mão Tu lhes e numara, tachina samba a tua mão Mas porque sei nada, mas porque sei nada Só sou de julho, tem que o garim capa de urna Só sou de julho, eu vou dar dois e capa de urna Só sou de julho, tem que o garim capa de urna Só sou de julho, eu vou dar dois e capa de urna Tu lhes e numara, tachina samba a tua mão E numara, tachina samba a tua mão E numara, tachina samba a tua mão Mas porque sei nada, mas porque sei nada Tu lhes e numara, tachina samba a tua mão E numara, tachina samba a tua mão E numara, tachina samba a tua mão Legenda Adriana Zanotto